O que mais te incomoda na sua pele? São as manchas? São as linhas finas? Ou é a flacidez e sinais de envelhecimento? Então a Datina, com toda a sua expertise, lançou Clarivice Ultra Resist e Liquid Laser Glicogen Concentrado. Clarivice Ultra Resist é um serum clareador de alta performance desenvolvido para manchas, inclusive de grau 3 e também de grau 4, além de manchas causadas por sol, acne e envelhecimento. Combina vitamina C estabilizada, niacinamida e alfa-arbutin com a exclusiva tecnologia Melative, que atua nas camadas mais profundas da pele para clareamento intensivo. Clareia progressivamente, uniformizando o tom da pele e corrige descolorações de forma eficaz. Promove o efeito glow imediato e realça a luminosidade da pele desde a primeira aplicação. Agora, Liquid Laser Glicogen Concentrado é um serum antidade com tecnologia de laser líquida, que atua de forma semelhante a tratamentos a laser, proporcionando uma renovação e um rejuvenescimento intenso. Estimula a produção de colágeno e ácido hialurônico, preenchendo e dando firmeza à pele desde a primeira aplicação. Indicado para peles a partir dos 30 anos, reduz a flacidez, as rugas, sinais de cansaço, além de suavizar imperfeições causadas pelo envelhecimento. A recomendação é de uso diário, duas vezes ao dia, sempre, sobre a pele limpa e seca. A Datina trabalha com tecnologia avançada. Quer saber mais sobre eles? Entra no site e usa o cupom Andresa10.